Vamos agora para as estreias da semana nos streamings e vamos com o maior streaming de todos, que é a Netflix, que está lançando uma nova série, que está sendo, assim, uma das grandes apostas do ano, que se chama O Casal Perfeito, que tem apenas Nicole Kidman no elenco, Liv Schreiber e Dakota Fanning. Liv Schreiber, pra quem conhece bem a série Ray Donovan, sabe que o cara é bom, Nicolinha não precisa nem falar, maravilhosa, e Dakota Fanning também, queridinha por todos os brasileiros. Eu achei que quando você fosse falar do Yves, você ia citar que ele foi o Dente de Sabre lá no filme do Wolverine, inclusive, irmão dele. Mais relevante que o Ray Donovan, com certeza, bem lembrado. Desculpa, é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso nele. A sua referência de Liv Schreiber. É, não, eu sei que ele é incrível, mas assim, é o que vem na minha mente. A série vai desenvolver muito um fato que acontece com essa família, né, o casal perfeito, eles são uma família super rica e muito poderosa. Então, vai acontecer ali um crime, né, vai ter morte no rolê, então provavelmente a gente vai ficar dentro desse mistério. Por isso que eu acho que vai ser muito parecido com White Lotus, principalmente a primeira temporada de White Lotus que tem esse clima, né. Não, faz sentido, faz sentido. Bom, e como White Lotus foi um grande sucesso, né, quem sabe a Netflix não está querendo o seu White Lotus, no catálogo deles, né. É, e é muito legal que eles, trazendo a Nicole Kidman, que já teve séries de sucesso no Max, né, tem séries de sucesso também no Prime Video, e eu não lembro de nada que ela tenha feito com tanto alcance, assim, de série na Netflix, né, então vamos pôr aqui que talvez seja o primeiro grande trabalho dela na Netflix. Mulher trabalhando, hein, caramba, fazendo bastante séries, legal demais. É, estou bem empolgado para essa primeira temporada e fica a nossa dica aí. Estamos de olho. Até os melhores mentirosos se cansam, ou ficam sobrecarregados, e eles surtam, sabe. Agora nós vamos para outro streaming, eu estou falando do Disney+, que vai ter uma estreia bem interessante essa semana, Mimi, que é Murai in Love. Primeiro lugar, você gosta de anime? Eu já tive minha fase onde eu assistia mais animes, hoje assisto pouco, mas eu gosto, cara, é um formato que, putz, está muito no coração, né, sempre tem aquele gostinho da infância. É, e o mais legal é que a maioria dos streamings hoje está apostando nos animes, né, muitos deles são adaptações de mangás e tal, mas esse aqui é um pouco diferente, porque o Murai in Love é uma comédia romântica em que o Murai, que é um jovem estudante, acaba se apaixonando pela sua professora. Quem nunca, né, Michel Oroca? Já tive professoras crushes, sim. É, então. Eu também já tive. Então, é uma história que vai bater muito, né, com quem já teve esse tipo de experiência. Ah, tem essa primeira temporada agora disponível lá direto no stream do Mickey, mas também é bom a gente ficar de olho, porque com certeza vai rolar uma outra temporada, e é bom destacar que é um dos primeiros animes, assim, que eu me lembro, com forte divulgação do próprio Disney Plus, que é a casa das animações, né? Pois é, não, faz todo sentido eles apostarem nesse formato que a galera tanto ama. Sim. Está disponível, então, essa semana, é só você ir lá assistir. E, olha, eu acho que vocês vão gostar. Eu gostei bastante. Vamos agora para o Max, que é a casa da DC Comics, né, Mimi? Exatamente. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de quadrinhos, né? Gosto bastante. Então, esse título que eu vou recomendar agora para você que está assistindo a gente, é o seguinte, ele é considerado o primeiro Elseworld da história da DC. E o que seria um Elseworld? É aquela parada do universo alternativo. Isso. Tudo começou com essa HQ, que é o Gotham City 1889. Essa HQ, que é uma HQ do Mike Minolia. Sabe quem é Mike Minolia? Claro que sei. Então, é só o cara que criou o Hellboy. Então, foi adaptado e a gente tem uma animação que a DC é muito conhecida por suas animações. E já está disponível no Max um conto de Batman. E aí, Gotham City 1889. Uma fantástica sacada. Eu, como fã do Morcegão, vou ver essa aí com certeza. E tem uma coisa que eu acho que você não sabe sobre essa série. Manda. Tem um personagem muito famoso que contra a cena com Batman. Como assim? Mas do mundo das HQs ou personagem famoso? Famoso. Da cultura pop. Famoso da cultura pop. Ele chama-se Jack, o Estripador. Legal, legal. Essa é uma origem muito bacana, um conto muito legal do Homem-Morcego numa perspectiva que a gente nunca viu. Então, assim, já é garantia você assistir porque é uma animação DC. E a DC nunca decepciona nas animações, pelo menos. Saiam da rua. Agora. Gotham City 1889. Vamos agora para o Apple TV+, esse pequeno serviço de streaming que poucas pessoas assinam, mas que é muito, muito bom. Eu recomendo pra caramba. É um dos meus favoritos. E chegou a quarta temporada daquela que eu considero uma das melhores séries de espionagens da atualidade, que se chama Slow Horses. Nessa série, nosso querido Gary Oldman interpreta um espião aposentado. Ele está semi-aposentado, na verdade. Ele comanda um escritório chamado Slow Horses. Sabe o que é Slow Horses, Edinho? Não, o que é? Slow Horses é pra onde vão a galera que fez merda na MI6. Então aqui, sabe aquele espião que fez alguma besteira? O castigo dele é ir pra Slow Horses e ficar lá até a aposentadoria com zero relevância. O cara não vai fazer nada. Vai ficar lá guardando arquivo, o escritório não tem nenhum recurso. É o pior castigo pra um espião britânico ir parar na Slow Horses. Mas, por algum motivo, nos últimos anos sempre aparece um caso em que os pangarés da Slow Horses precisam intervir e eles estão salvando Londres de umas polêmicas, de umas questões bem complicadas, muito graças à genialidade do personagem do Gary Oldman, que é aquele cara das antigas, que não tem muito recurso, então ele conta muito com a sagacidade dele, com os contatos que ele criou ao longo dos anos como espião. Ele já desistiu, mas o cara é tão bom que mesmo sem fazer esforço, o cara resolve tudo. É muito, muito legal. Recomendo muito vocês assistirem Slow Horses, que já tá renovado pra quinta temporada, inclusive, viu? Caramba, eu não vi ainda. Mas quer dizer, então, que o personagem do Gary Oldman, ele tá no Slow Horses, ele tá nesse departamento. Sim. É como se ele fosse o Ethan Hunt que deu errado. Basicamente, é boa descrição, é o Ethan Hunt que deu errado. E ele, assim, ele é todo desleixado, o cara não toma banho, peida pra tudo que é lado, dorme no escritório. O Gary Oldman, ele aparece sem camisa, aquela pancinha de aposentado, sabe? Fedorendo. Ele tem aquela cara de fedorendo, aquele cabelo ceboso. O cara é nojento, mas muito eficiente. Isso que é legal, porque, por causa da aparência dele, muitas vezes ele é menosprezado. E ele usa isso a seu favor. Ele usa que a galera tá menosprezando ele pra poder resolver as paradas. É muito legal, cara. Baita sério. Que bacana. Vou assistir. Primeiro porque Gary Oldman. Gary Oldman, sendo um agente, um policial, é sempre muito bom. É um dos melhores comissários Gordon que a gente teve, né? Lá do Nola. Cara, você me empolgou aqui. E na primeira temporada tem uma atriz que você gosta muito. Sério? Olivia Cooke. Uau! Alicente Hightower está na série, na primeira temporada. Legal. Agora que eu vou assistir mesmo. Eu sabia que isso tinha que convencer. Convenceu total. Espero que você assista também. E pra fechar essas nossas dicas de streamings semanais, né? Não sei se você reparou, mas a gente falou dos streamings mais relevantes aqui. A gente não poderia esquecer dele, do Prime Video. E essa semana estreou um longa, assim, divertido, chamado Lisa Frankenstein. Que, Michel, ele lembra muito... Tem uma coisa meio lúdica, cara. Meio Tim Burton. Ah, é? É. Eu vou falar um segredo pra você. Fale. No ecossistema, né? Onde eu trabalho, no Série Maníacos, a gente usa o adjetivo divertido quando a coisa é ruim e a gente não tá querendo falar que é ruim. Se falou que é divertido, é uma bosta. Essa é a regra. Não. Então eu te pergunto. É divertido? É divertido. É a regra. Vocês estão vendo aí. Sinônimo. Vamos dar uma força pra Catherine Newton, cara. Ela só vem fazendo filme ruim ultimamente. Ela é, pra quem não sabe, ela é a filha do Homem-Formiga, lá em Quantum Mania. Inclusive, ela é agora, né? A Estatura, que é... Provavelmente aí vai entrar nos Jovens Vingadores. Ela fez um filme bem ruim recentemente esse ano também, que é o Abigail, né? O Abigail, que é o filme de uma vampira bararina, cara. Sensacional. Tinha como dar errado isso? Bastante. Bastante. Mas ela se mete nessas produções. Aqui, quem faz par com ela é o Cole Explosive, mais conhecido como... Eu sei que muita gente vai falar, Riverdale. Não. O filho do Ross. Ele é o filho do Ross. Ele é o Ben. É o Ben. É o sobrinho da Mônica. Ele também tá no elenco. E o filme é sobre uma menina gótica, que é a Lisa. E, sem querer, ela acaba ressuscitando um cadáver da era vitoriana. Massa. Deve ser muito divertido. É uma coisa meio parecida com o Meu Namorado Zumbi, sabe? Ah, eu gostei do Meu Namorado Zumbi. Então, tá vendo? Você tá julgando aí. Eu tô julgando. É meio divertido. É uma mistura. É que a gente julga. Imagina se é uma pitada, assim, tipo, do Meu Namorado Zumbi com uma coisa mais lúdica, meio Tim Burton, assim. É mais ou menos isso. Não, no papel, essa mistura que você falou é interessante. É, mas... É. Divertido. É divertido. Tá disponível no Prime Video, se você já quiser um filme bem pastelão ou um filme divertido para esse final de semana, vai lá. Vamos agora para as estreias do cinema. E nesse final de semana teremos duas propriedades intelectuais muito populares, muito famosas, que retornam com novos filmes. E vamos começar com a primeira, Beetlejuice. Beetlejuice, os fantasmas ainda se divertem. Pois é, medo, né? Medo. A gente tem muito medo quando eles fazem esse tipo de coisa. É, eu assim, eu sou muito, muito fã de Beetlejuice, eu amo esse filme, eu já assisti um musical tanto na Broadway como no Brasil, então assim, a galera tem um pouco de preconceito porque o Eduardo Stablish vai dublar o Beetlejuice, mas ele fez um musical no Brasil, vou te falar, ele está excelente no musical. Então eu não estou com medo nenhum de ele fazer ali o que o Michael Keaton fez no papel original, então recomendo pra caramba assistir o musical, o filme e tudo. o Beetlejuice 2 eu ainda não vi, mas cara, eu estou com boas expectativas, gosto de Dino Ortega, gosto do elenco, gosto da história, eu acredito que vai ser, sabe o que, uma salada de fanservice, você quer saber? É isso que eu quero. É, eu estou confiando no sentido de assim, a gente vai ter o Winona Ryder de volta, a gente tem o Michael Keaton também de volta e eu acho que o mais importante, a gente tem o Tim Burton dirigindo esse filme. Lógico, sem ele não daria pra ter esse filme. Sim, e o que me deixa também um pouco mais tranquilo é que, eu sei que eu tinha tudo pra estar mais tranquilo, mas fiquei um pouco mais agora, porque o roteiro é de dois caras que fizeram muito assim a minha adolescência, que é o Miles Millar e o Alfred Kug, que pra quem não sabe, você é o ser maníaco aqui. Os criadores desmolvidos. Exato, então eles assinam o roteiro e Mimi, recentemente a Warner me convidou pra assistir o de 88 no cinema. Ah, muito legal isso. Foi muito bacana essa experiência, porque eu tinha quatro aninhos, né, quando o filme foi lançado, em 88, então nunca tinha visto no cinema, então a sensação de ver esse filme no cinema foi muito legal, mostrando muito do que o Tim Burton é e, cara, que saudade que eu tava de efeitos práticos. Isso que eu ia falar, cara, eu gosto do Tim Burton porque ele é apaixonado por efeitos práticos. Então esse CDI Cachorro aí que a gente vê de vez em quando, aqueles chroma-key meia bomba, eu espero não ser surpreendido com esse tipo de efeito. Eu quero os bonequinhos, quero as coisas reais ali onde você consegue tocar, isso que eu gosto. É, eu acho que vai vir muito nessa linha. Os trailers já mostraram que vai um pouco pra isso e que, enfim, o roteiro vai ser interessante, né, uma história, assim, continuando tudo o que aconteceu lá atrás, porque a personagem da Winona Ryder vai pedir ajuda pro Beetlejuice novamente, né? A gente sabe o que aconteceu lá no primeiro filme. Mas o título do filme me deixa um pouco, assim, intrigado, porque em inglês é Beetlejuice, Beetlejuice. Sim. Será que vem aí um Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice? Eu acho que eles tentarem fazer uma trilogia faz todo sentido. É, então... E mais uma parceria entre a Diana Ortega e o Tim Burton que trabalharam juntos em Vandinha. Sim! A Diana Ortega tá... Inclusive, ela tá em tudo agora, né? Ela tá aparecendo bastante. Só não vai estar no próximo Scream Pânico. Mas isso aí é melhor a gente não comentar. Tá achado. No próximo programa a gente fala de polêmicas do cinema. Sim. Imagination. Mimi, tensão total. Porque é o seguinte, eu falei que tava com medo de Beetlejuice, Beetlejuice, mas eu realmente tenho muito medo de Hellboy e o Homem Torto. E eu vou te explicar por quê. Mas eu acho que tem bons motivos para estar com medo desse filme. Primeiro que o trailer, ele não me agradou. O último Hellboy foi um fracasso de 2019. A ausência de Guilhermo Del Toro, assim, já me... Faz com que eu não queira assistir. Porque os filmes que ele fez... Eu gosto bastante. São muito incríveis. Eu gosto bastante. E eu acho que ele é o cara que mais conseguiu fazer jus à obra criada pelo Mike Nollia, né? Que a gente já tinha falado aqui no bloco anterior. Mas o que me deixa com muito mais medo é que a direção é de Brian Taylor. Eu sei que todo mundo merece uma segunda chance, mas o cara é o diretor de O Botoqueiro Fantasma, lá do Nicolas Cage, que eu definitivamente não acho que é um filme bom. E ele fez também o Jonah Hex. Ele fez um filme da Marvel, O Botoqueiro Fantasma, e da DC, que é o Jonah Hex, que inclusive com o Josh Brolin interpretando o Jonah Hex. Então, assim, esse combo da ausência do Guilhermo com a presença do Brian já me deixa muito melindroso. E é muito interessante, né? Porque no papel, essa ideia de você ter um filme de baixo orçamento do Hellboy, meio focado pro terror, é interessante. Mas é isso. Pra ele ser bom, ele precisa ser bem executado. E uma direção ali, né? Supimpa, é o importantíssimo. Então, eu não sei o que esperar desse filme, mas eu confesso, minhas expectativas estão lá embaixo. Sim. Eu não curti muito o trailer, mas assim, o filme tá estreando essa semana no Circuito Nacional, assim como o Beetlejuice também, é a estreia da semana. Beetlejuice eu vou ver. Não, sim, eu também. Hellboy, eu não sei. É, eu também não. Talvez essa seja a dica, né? Se você tá curioso, se você é fã, eu sei que o fã vai assistir, né, cara? Geralmente. A galera tá com o radar bom pra bomba, viu? É, eu como fã, não vou. Então, assim, eu vou esperar sair no streaming. Mas é muito decepcionante, mais uma vez, saber que... A gente tá totalmente no julgamento pelo trailer, mas é muito complicado saber que os caras não conseguem fazer um Hellboy digno. Sabe quem talvez eu gostaria de ver que seria um bom substituto pro Guilherme Del Toro? Quem? James Wan, cara. Sim. Não, ainda mais por uma pegada dessa de filme de terror e baixo orçamento, seria perfeito mesmo. E ainda mais porque o Homem Torto é um personagem que o James Wan já queria adaptar lá no mundo dele, lá do... A Invocação do Mal. Então... Interessante mesmo. Enfim. Mas é a estreia da semana. Vai lá por sua conta e risco. E aí E aí